Olha só, depois de alguns dias de chuva e céu nublado, a temperatura volta a subir aqui em Translagoas, viu? A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, que é o CENTEC, para esta quinta-feira, indica céu com sol e variações de nebulosidade devido ao avanço de uma alta pressão atmosférica. No estado, aqui no nosso Mato Grosso do Sul, em Translagoas, a temperatura máxima poderá atingir aí os 34 graus com hoje, tá? E não há previsão de chuva. Vamos ver como é que fica, né, esta sexta-feira, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui, como é que fica, vamos ver como é que está o tempo aqui em Translagoas, olha só que bonitinho aí, né? A gente está vendo imagens aqui que foram feitas agora no começo da manhã, olha só aí como é que está o tempo aqui em Translagoas, tá aí a, né, a gente vendo aí a ave aí que bonitinho, algumas, né, algumas nuvens, imagens também da Avenida Capitão Lito Mancini aí, no nosso Cristo, é, imagens muito bonitas, aí deve ter sido ali, deve não, foi ali na Praça da Alvorada, é isso mesmo, ó, imagens aí da Praça da Alvorada ali na região, né, de Translagoas, a gente conferindo aí a nossa previsão do tempo. Tá aí, ó, céu bonito, céu azul, né, nada de chuva, viu? Vamos ver como é que fica, né, a temperatura em algumas cidades, né, aqui da nossa região da Costa Leste aqui em Translagoas. Tá no mapa Translagoas, a mínima de 26, máxima de 35 graus. Na sequência, a gente vê aí a cidade de Brasilândia, com mínima de 26, máxima de 36, Água Clara, com mínima de 25, máxima de 36 graus. Virando a página aqui de mais alguns municípios, né, da nossa Costa Leste, a gente vê a Aparecida do Taboado, com mínima de 23, máxima de 34, Paranaíba, mínima de 25, máxima de 35 e o município de Inocência, com mínima de 23, a máxima de 34 graus. Portanto, né, nada de chuva, né, na nossa previsão do tempo.